Sou mineiro brasileiro com amor, sou Pimentel, ele é meu governador. Sou mineiro brasileiro com amor, sou Pimentel, ele é meu governador. É homem sério, trabalhador, nossa terra é de minério, nossa gente tem valor. Nessa levada nosso couro embalou, agora é Minas, Pimentel, governador. Sou mineiro brasileiro com amor, sou Pimentel, ele é meu governador. Só quem fez no passado, pode fazer no futuro, só quem tem estrada faz o caminho seguro. Pra Minas crescer, pra ficar maior, Pimentel é o homem certo pra fazer mais e melhor. Sou mineiro brasileiro com amor, sou Pimentel, ele é meu governador. Gosta de gente, de rua e de cultura, pensar na frente o que ele faz e ninguém se cura. É homem sério, é governo popular, sabe ouvir pra fazer e transformar. Minas Gerais merece ser maior, é Pimentel pra fazer mais e melhor. Sou mineiro brasileiro com amor, sou Pimentel, ele é meu governador. Grande ministro, o melhor prefeito, onde passa faz história, ele é desse jeito. Tem compromisso, vontade que vem do peito, se aqui tá devagar, Pimentel vai dar um jeito. Sou mineiro brasileiro com amor, sou Pimentel, ele é meu governador. Com Pimentel, nossa terra pode mais, homem sério de valor, não deixou Minas pra trás. É competente, inteligente, é da gente, é pequente, a gente sente, é Pimentel, Minas Gerais. Sou mineiro brasileiro com amor, sou Pimentel, ele é meu governador. Sou mineiro brasileiro com amor, agora é três, Pimentel governador. Sou mineiro brasileiro com amor, sou Pimentel, ele é meu governador. Sou mineiro brasileiro com amor, agora é três, Pimentel governador. Obrigado.